Oi, minhas divas lindas! Tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje eu trouxe as minhas top 3 bases favoritas, gente. Foi muito difícil escolher 3 bases, porque eu uso muitas bases. Eu todo dia não estou usando uma base diferente, porque eu sou bem louca de passeio, adoro fazer misturinha. Mas aí, respondendo muitas perguntas de vocês sobre tonalidades, você sempre tem dúvidas sobre base, aqui no canal tem vários vídeos que eu falo sobre base, que o tema especial foco é base, como escolher. Onde eu dou também uma cartela maior de bases que são minhas favoritas, entre nacionais e importadas também. Graças a Deus o mercado tem muitas bases baratinhas e nacionais também, que funcionam, principalmente na minha pele, eu acho isso muito importante também frisar. E hoje eu trouxe as minhas top 3 bases, e principalmente se adaptam no meu tipo de pele, que é uma pele mista, tá? Que é mais na área T do que nas extremidades. Enfim, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu trago mais favoritos, tipo de só de corretivo, só relacionado aos sistemas de pele que vocês adoram muito, me deixa aqui embaixo que eu vou atualizando vocês, tá bom? E acaba que será um tema de vídeo mais rapidinho, bem focado só num assunto só. Eu adoro falar sobre isso, que fica um vídeo mais pronunciante. Enfim, gente, fala demais. Espero muito que vocês gostem, e vamos lá começar. A minha primeira base escolhida foi a minha base da Eudora. Eu desci essa base no ano passado, já não sei se tem mais ou menos um ano, gente, mas acho que ainda não tem um ano. Essa aqui é a Skin Perfection da Eudora. Essa aqui é a cor Beige Escuro 1. Ela é exatamente o tom da minha pele. Não fica, tipo, um pouco a coisa mais escura, não fica mais claro. O fundo respeita muito, meu tom de pele é um fundo mais amarelado. Então respeita demais o tom da minha pele. E ela é uma base de longa duração, cobertura alta, com FPS, ou seja, tem muitas coisas dentro dessa base. Eu confesso que ela não é uma base muito baratinha, não. É uma base nacional, mas acho que ela custa entre 70 e 80 reais, se eu não estou enganada. 69, 90, alguma coisa assim. No catálogo eu comprei já tem um tempinho já, essa base. E, gente, eu uso muito essa base. Eu uso essa base pra evento, pra dia, pra noite, porque ela é uma base que estica, ela é uma base que cobre bem a minha pele. Eu consigo construir camadas e ela é uma base mate, tá? Só que ela é aquele sonho de consumo de pele, pra quem gosta de uma base que é feita pra peles oleosas, pele mista oleosa, mas que não apaga a sua pele. Mesmo ela sendo essa base pra esses tipos de pele, ela não deixa a pele apagada, por muito pelo contrário. Ela dá um glow de pele bonita, que eu não consigo entender direito a tecnologia que é essa base. Ela dá um glow de pele bonita, mas ao mesmo tempo a pele tá sequinha, dura horroros a minha pele, gente. Eu passo o dia inteiro com essa base e ela fica impecável. Eu sou muito suspeita de falar essa base, porque é uma das minhas preferidas mesmo. Foi a primeira base da Eudor que eu usei. As outras bases que tinha, tipo, eu já tinha testado, não tinha ficado legal, assim, o fundo da minha pele. Também não sei se eu tinha comprado errado, porque eu não cheguei a testar todos os tons, mas essa base aqui, ela é muito maravilhosa. Deixa uma textura bem fina, assim, na sua pele. Não parece que tá com rebocão. A pele fica bonita, a textura da pele fica bem gostosa, fica leve. Eu adoro essa base. A minha segunda opção não é uma base, é um BB Cream. O BB Cream é um hidratante com cobertura. E tem várias, várias coisinhas dentro dele que vai tratando a sua pele. Esse daqui é o da Latica. Essa cor é a Beige Escuro. O BB Cream, ele hidrata, cobre. Ele tem fator de proteção. Tem uns que vão tratando a sua pele, tem entidade. Esse daqui, ele ajuda a clarear mantinhas da pele. O fator de proteção dele é 55 desse BB Cream. E ele é um BB Cream pump, assim, gente, ó. Esse aqui eu recebi da Maquia Doro. Já tem um ano. E ele durou muito, ó. Tá até acabando, mas eu uso demais. Mas, tipo, eu misturo ele na minha base. Eu passo ele só, tipo, nas áreas que eu tô com a manchinha mesmo. Quando eu vou fazer uma pele que eu não quero pesar demais. Eu passo só na manchinha e venho com a base. Misturo ele na minha base também. Que também dá uma textura bem levinha pra sua base, sabe? Eu faço muitas coisas com ele. Mas ele tem só um fator negativo, que é a cor. A cor dele não respeita pra quase nada os tons de pele negra, principalmente. Esse aqui é o último tom, que é a cor de bege escuro. Eu já fiz várias vezes que eu mostro aqui pra vocês. E aí, o tonzinho dele fica um tom meio acinzentado, tá vendo? Ó, o tom dele na minha pele... Ó como é que ele já fica um pouquinho mais claro, sabe? Não respeita muito o tom da pele. E ele também dá aquele visto de pele bonita. Não apaga a pele, só que ele dura muito. Gente, sério, você passa o dia inteiro com esse BB Cream. E eu fico chocada porque por ser um BB Cream, o acabamento dele é mais leve. Então você tende a perder mais rápido. A pele tende a transferir mais oleosidade. Por conta dele já ser um pouquinho mais hidratante. Só que esse mesmo, a minha pele não fica sequinho o dia inteiro. Se eu falar que ela fica sequinho, eu vou estar mentindo. Principalmente na área T. Só que eu tô coberta o dia inteiro e com aquela pele bem linda de bebê. Parece que eu não tô com nada. Eu queria muito que a Latika escutasse esse apelo e fizesse mais tonalidades desse BB Cream. Porque ele é, sim, um tratamento mesmo. A pele fica muito linda com ele. E a última é a da, quem disse, Berenice. Foi o penúltimo lançamento deles. É a base Super Matte. Ela não tem fator de proteção. Mas ela é uma base, tipo, muito sequinha. E que também dura horrores e respeita demais. O meu fundinho de pele, ela fica um tonzinho, assim, mais amareladinho. E ela também tem, tipo... Ela é como se adaptasse muito. Ela é como se adaptasse no tom da pele. Na hora que eu aplico, ela não fica exatamente. Depois ela dá como se fosse uma oxidada na pele. Mas não é de mudar o tom. Não fica laranja na pele. Não fica escuro, não. Ela meio que absorve e dá uma neutralizada no tom. Eu sou muito suspeita por falar dessa base. Tem resenha da base da Eudora aqui no canal também. Já tem resenha do BB Cream. Eu vou deixando aqui pra vocês poderem acompanhar. Entender melhor sobre cada um. Só que essa base, ela é uma base matte. Sequinha mesmo. Na hora que você aplica. É bem interessante até que você mesmo tendo a pele oleosa ou não. Tente hidratar sua pele antes. Com água termal, hidratantes específicos pra seu tipo de pele. Mas ela não é aquela base que deixa a pele também se cega, rebuxando. Gente, eu excluo essas bases da minha vida porque eu não gosto. Eu gosto mesmo de ver a pele assim saudável. Sabe? Aquele vício de pele jovem. Entendeu? Tão 15 anos, sabe? Eu adoro isso. E ela não deixa esse aspecto de pele apagada. Mas também não deixa o glow que a da Eudora deixa. Só que ela fica veludada. Você vê a pele assim. Gente, juro por Deus. Minha avó fala que é injuramente. Mas é sério o que eu tô falando. Ela... Eu vou na rua com essa base. Quando eu tô com essa base preparada. Todo mundo fala assim. Nossa, que pele linda. Todo mundo fica. Que pele de bebê. Nossa. Porque não parece que você tá com base. Ela realmente cobre. Ela constrói camada. Só que a pele fica tipo assim, gente. Parece que você vê uma camurça. Fica muito afundada. Eu adoro essa base. Ela é muito queridinha. Só que eu gosto mais. Mas eu gostei mais de usá-la mais agora no final do verão pro outono. Do que agora mesmo no inverno. Se eu vou usar no inverno, eu faço a misturinha dela com a Eudora. Que é exatamente o que eu fiz hoje. Eu misturei. Porque ela fica mesmo o aspecto da pele bem sequinho. Mais um sequinho pro bonito, sabe? O bebê creme da Latica. Você se encontrou no site da Maquiadoro. E eu tô me dando ele a R$64,90. Se eu não me engano, gente. Porque conforme... Tem mais de um ano que eu recebi. Vai mudando os preços, né? A gente sabe que a gente vai lá no Brasil. Meu Deus, meu lindo. Vai mudando os preços. Então eu vou deixar também links aqui abaixo. Onde vocês encontram. Enfim, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Entendido mais ou menos o que eu quis passar com este tema de vídeo. Tenho esclarecido bastante dúvidas de vocês. Porque são bases que vocês veem usando muito em vídeos. Eu sempre tô testando. E aí eu vou atualizando vocês. E eu vou deixar também alguns vídeos de bases que eu já mostrei pra vocês. Eu mostrei mais de três. Mostrei seis. Teve outras que eu mostrei também. Bastante base. Enfim. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Se inscrevam. É que eu faço mais vezes. Vou testando mais bases. Vou trazendo, tipo, bases do mês. A cada três meses. Não sei. Porque eu tô sempre fazendo bastante base. Eu tenho aquele negócio que eu me apego e não troco. Mas eu vou tentar testar bastante. E vou trazendo pra vocês, tá bom? Se você gostou, cliquem em gostei. Isso é super importante. Me ajuda muito na divulgação. Você recebe todos os vídeos novos. Porque o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos. Pra te enviar as notificações. Que agora tem isso também. E se você não é inscrito, se inscreva. Porque aí você vai receber lá no seu e-mail. Se você não puder ver aquela hora. Você vai ver depois. Você vai lembrar. Olha, eu tenho que ver aquela menina lá pra eu ver. E nas redes sociais também. Se você gosta muito do Instagram. Facebook. Eu sempre tô postando foto por lá. Os stories. E fica o dia aí falando com vocês. Tá bom? Um beijo mais especial. Até o próximo vídeo. E fiquem divas.